Eu não sou de Nanã, tá? Você é de Nanã? Eu também! Moço, são teste pras teste! Sim! Ela não preenche! E ela nem reclamou de nada ainda! Ela não reclamou de nada? Tá sendo de Nanã errada! Você é de Nanã com quem? Com... a Balae! Você também, Juliana? E a cruzagem, Julio! Nossa Senhora! Eu sou de Nanã com o homo look que vai pro motel transar! E leva a camisinha, leva o WD-40 pra casar! A pessoa vai querer transar e vai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai! Eu sou de Nanã! Eu sou de Nanã! Eu sou de Nanã! Eu sou de Nanã! Calma que as filhas de Nanã estão rebotadas aqui! Não, ela levantou o braço, Natália! Eu sou de Escarpião! Ela é de Escarpião! E você é de que? Eu sou Ias... eu sou Ares! Eu falei, mas olha que dois meses ela quer casar, hein? Dois meses ela quer casar! Ai, Natália, tá? Feliz pra camais de ter vindo, né? Natália tá com a mão na cara, assim, ó, puta que pariu! É?